Para o hospital do câncer em Barretos 300 reais pelo potro 300, 300, 300 300, 300, 300 reais 300 reais é um potro árabe 24 meses, 300 reais, 300 reais 300 reais, eu quero ver alguém aí 300, só 300 Não mais? Vou vender para trazer mais pamonha, 300 não mais Ninguém quer mais? 300, 300 320, 320 300 e? Eles estão perguntando se o animal é castrado ou inteiro 300